Fala galerinha do YouTube, tudo bom? E na última luta, no episódio 5, a gente conseguiu enfrentar aquele urção e ele nos deu essa habilidade que se chama Olhos Famintos. Um vislumbre revela o poder do rival, esse talento concede uma vantagem parcial, identifica os iuigais que carregam o espírito. Então você pode escolher três possibilidades, né? Primeira, aumentar muito o foco, ganho após certos consecutivos ataques. Olhos de água, acerta um golpe revelador, o tempo de recarga dessa magia é reduzido imediatamente. Olhar aguçado, aumenta muito o dano de acerto crítico. Eu acho que eu vou deixar nesse aqui, tá? Só pode escolher uma vez, não dá pra mudar, tá? Não dá pra vir aqui mudar. Então tem que escolher bem escolhido. Muito bom. Ganhamos esse traje aqui novo. Vou ver aqui se tem mais alguma coisa. Boa. É isso. Essa habilidade aqui, não gostei. Vou voltar pro sapinho. O sapinho ainda continua sendo o melhor. Beleza. Como é que sai disso aqui? Deixa eu ver. Você começará um novo capítulo. É isso mesmo. Vambora. Agora nós vamos pro bioma do deserto, tá? Bioma demais, demais da conta. Vou ter que dar uma olhada aqui como é que tá os FPS. Rodando ali na casa dos 81. Esse jogo é doido. Tem hora que tá no 40, vai pra 80, vem pra 100. Meu Deus, que loucura. Não sei o que que acontece. Minha pessoa não consegue entender. E esse bioma é muito bonito. Muito lindo. Vai descer, quer ver? E esse bioma é muito bom. 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 A linge a hand Butchê, stefie Get more shots and you'll be high and dry Get more shots and you'll be high and dry Butchê, stefie Get more shots and you'll be high and dry Que demais, hein, pessoal? Bom, não sabemos se passou algum tempo depois da luta com o urso, né? Mas ele apareceu aqui nesse bioma do deserto, que é bem difícil, tá? Então você tem que seguir um caminho aí, uma ordem Que não fique tão chato e difícil pra você Aí tem uns inimigos aqui, ó Moço do céu Vamos subindo aqui, enfrentando esses inimigos Ai, caramba! Bom, como você vê Como você vê Os personagens tem três barrinhas ali A barra branca é a barra da vida Vai levando dano, vai descendo A barra azul É como se fosse a mana Você vai gastando ali as magias E ela vai diminuindo Quando chega no zero, você não consegue usar as magias Por isso você tem que saber economizar Durante o jogo aí pra não gastar demais E a última é a barra de estaminha Beleza Vamos subir aqui pra ver o que tem por aqui Tem um item aqui Infusão de carneiro É uma bebida Bebidas Certo Dá pra usar essa bebida? Como é que é? Desenvolvimento Ah, tem um pontozinho aqui de desenvolvimento Vou aumentar agora Essa aqui, ó, de baixo Que eu ainda não usei pra nada E esse primeiro A cada nível de talento aumenta ligeiramente A recuperação de saúde Vou usar esse Interessante Boa Então tem que ir distribuindo os níveis Que se não você vai usando tudo num lugar só Postura esmagadora Permite correr enquanto carrega Realiza ataques pesados durante o combo Isso aqui faz o que? Isso aqui faz o que? Ah, isso aqui é legal A gente vai segurar o Y de ataque pesado Ele vai subindo na haste Demais, hein? Demais Vai usando aqui equilibrado Essas magias Inventário Esses itens aqui são itens de fabricação Ó A cada gole recupera instantaneamente 20% da saúde máxima Por um curto período de recuperação Lentamente 25% da saúde máxima Como é que eu uso ele? Enfim Como é que eu troco? Eu, hein? Eu acho que ele usa automático É automaticamente Você vai usando o LX seu E ele vai atuando também Pelo que eu tô entendendo é isso Vamos ver o que mais temos por aqui Bom Temos vários caminhos aqui, ó Caminho aqui embaixo, primeiramente Vai ter um inimigozinho também Beleza Vamos usar a nossa habilidade aqui Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Usabilidade Ah Deixa eu ver Tender essa habilidade aqui Não entendi não Desenvolvimento Essa do palito aqui O que que faz? Mudar para postura Ah, eu tenho que mudar para postura Hum, entendi Beleza Beleza Aí, agora sim, ó Legal, né? Mas eu acho que dá para subir mais essa haste Parece que sim Vamos lá Agora eu tô dando dano de envenenamento, é isso? Ou eu tô sofrendo Dano de envenenamento Eu tô sofrendo dano de envenenamento Aí, ó Esse sapo dá dano de envenenamento Pronto Vai vir pro Beleza Então vem Calma lá É paulada no meio da fuça Boa Retratos atualizados Tem um caminho aqui por cima E tem coisa aqui por baixo Aqui nós vamos ter um sapão Para a gente enfrentar Acho que eu vou nele, hein? Vai ser sapo com sapo, ó Eita, calma lá Esse bicho já chega dano depois Ah, fugiu Ele é um sapo elétrico Eita, calma lá Eita, calma lá Eita, calma lá Uxi, desceu minha vida É doido, é? Bicho, é lascado Aí, engoliu Meu Deus Engoliu nossa pessoa Sapete é difícil, pessoal Mas eu posso descer o caminho Por outro lugar Porque eu acho que eu vou tentar subir primeiro Lá na parte de cima Depois eu desço e enfrento ele Tá bom? Vai ser hoje ainda, nesse episódio Meu bichinho, é difícil Vamos ver aqui Como é que usa essa parada? Não tô entendendo ainda Como é que tu usa isso aqui? Ah, tá É só manter segurado mesmo Vai longe, hein? Legal Já peguei os itens daqui Tô subindo agora A estamina, né? Tem que olhar a estamina É, ele tá paulada Ele tem escudo, né? Tá protegendo Bão demais Daqui a pouco eu desço aquele caminho ali, ó Vamos olhar aqui primeiro O que tem por aqui Boa Boa Abri aqui Esquema Vamos descansar Podemos criar alguma coisa Criar armas Com certeza Eu vou criar essa segunda arma Apesar Ah, não posso criar não Tá faltando o quê? Ponto de evolução E núcleos De ogami Beijo Ainda não sei onde encontrar Esse núcleo de ogami Mas de qualquer forma Eu tenho que ficar com essa arma Aqui por enquanto Porque Ela vai nos permitir Ó, nova armadura, hein? 13 de defesa Nova braçadeira E nova caneleira Pronto Agora ficamos bonitos na festa Bom Vamos descer por aqui Tem muito caminho pra trás ali Pra explorar Mas o objetivo nosso É voltar no boss ali Do sapete Pega esse item aqui Ah, nem inimigo não Tem que conversar com ele E aí, garoto Você vem Um bom momento Uma das minhas fórmulas Foi tomada por um Pedi-frog Stay in help A deity Like myself Will not short you Hmm Ah Sandgate Is a perilous place You think you can venture there Without healing pills? É Tá pedindo Tá pedindo pra O sapão Ó ele aqui Bom Vamos descendo Vamos lá, hein? Segundo round, meu querido Já vou começar dando pau Quer dizer? Ó Ah Mengoleu É sério? Então vou lá Ah Caramba Que dano, hein? Dano elétrico Sapuzinho Miserento Miserento mesmo Cara, esse jogo é demais Nossa Tá sujeito Ganhar o melhor jogo do ano Se não for comprado O resultado, né? Não tem nada melhor Do que Black Ogunfone Exceto A DLC De Adoring Mas é uma DLC Não é um jogo, né? Acho que eles não vão dar O melhor jogo do ano Que uma DLC Nunca, né? Então Vamos lá Já chega matando Oi O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Caramba O bicho me enregaçou Vamos lá Nova tentativa Descendo por aqui Descendo por aqui Descendo por aqui Ah, como esse bicho me engoleu? Você é louco? Levou a linguada Do sapo também Ok O que é isso? O que é isso? Vamos conversar com ele para ver o que ele tem para nos falar. Nós matamos o Birch. Será que ele vai me dar alguma coisa? Cadê ele? O que é maravilhoso! O que é isso? Não percebi que a gravação caiu, pessoal. Mas vamos lá. Acabei de matar o sapo, né? Voltei aqui de novo no nosso altar. Querida, tá? Eu vou ter tirado uma foto nesse altar aqui, que tá muito bonito, ó. A gente vem aqui, posiciona o nosso personagem. Que beleza! E tira aquela thumbnail. Tira a cara da frente. Tira a foto. E volta com a cara. Muito bom! Pessoal, é o seguinte. Tem várias coisas para fazer aqui, ó. Tem esse caminho aqui que tá com aquele portão fechado. Eu não vou passar aqui agora. Então, eu vou... O único caminho que nos resta é esse aqui, subindo, tá? O caminho anterior é o caminho do sapo que a gente enfrentou. A gente vai subir aqui e tentar abrir o portão. Vai ter vários inimigos, tá? Vários. E dois bosses. Só nessa área aqui vai ter dois bosses, tá? Então, vamos lá ver o que a gente pode fazer. Os dois bosses muito chatos e difíceis. Tentar economizar as minhas magias. Vai sem estamina. Tem que deixar a estamina crescer primeiro. Oh, varada no meio da fuga. Boa. Vamos tentar atrair a atenção dos inimigos devagar. Vem pra cá, Fê. O que é isso? Boa. Aqui nesse portão tem um boss. E tinha um outro inimigo aqui que eu já tinha matado. Pensei que eu tinha gravado, mas não estava gravando, tá? Fechou. É aquele mesmo inimigo ali, ó. Chato, padedel. E tem uns atiradores ali em cima. Eu acho que eu vou matar os atiradores primeiro. Vou tentar trazê-lo pra cá, né? Tá dando umas quedinhas de FPS. Nem tá falando quantos FPS tá gravando, ó. Não consta. Enfim. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alguém! É meu querido, pensando em que? Rapadura é doce, mas não é mole não! Recuperei todos os meus itens. Vamos embora! Pronto! Agora é só subir lá. Matar aqueles inimigos. Ah, esse cara volta, bicho! Boa! Vamos correr e subir aqui. Matar aqueles franca-tiradores e pegar o item lá em cima. Vamos embora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! O que é isso? Boa, vamos dar uma olhada por aqui o que é que tem Temos um item aqui Volição, 540 Olha os carinhas da flecha ali Vamos lá enfrentar os danadinhos Já foi Ele causa muito dano Calma lá Bora Cadê você? Espero que tenha alguma coisa útil aqui em cima Que tenha valido a pena o risco Essa plantinha Alcaçuz Ó, tem um item aqui Quinta e cereça Pedacinho de ouro Que serve pra gente Trocar por Moedas, pontos de evolução Pra comprar itens e tal Bom, é isso Tá Temos uns inimigos aqui também Ó Se tem alguma coisa por aqui Tchau Eles são pesquisadores de seus próprios filhos. Nós estamos morrendo aqui! Vamos sair e acabar com isso! Por que você ainda está aqui? Não me deixe em perigo! O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Provo a verdade à sua alma... O que você está aqui? Boa primeira, já. Vamos ver se tem alguma poção que possa nos ajudar Inventário Essa poção aqui é pão anti-asma Residência contra veneno Não estou precisando de nada de veneno Remove instancialmente, aumenta resistência contra choque Também agora não estou precisando Redução de dano Essa aqui seria ótima Então vou colocar você aqui Para a direita Então Vamos enfrentar o inimigo O sapo ficou virado Me arrebentou Calma lá Uau Proteção Solta logo o tapa O sapo ficou virado O sapo ficou virado Bem a barra azul acabou Eu não posso usar as magias Boa Boa 768 pontos de evolução E mais alguns espíritos lá E mais um sangue do touro de ferro E mais um sangue do touro de ferro Material usado aí Para a fabricação Vamos aproveitar Vamos aproveitar e pegar esse item aqui Quanto minutos Quanto minutos Para o inimigo Para o inimigo Para o inimigo Antes de usar ele Boa Por aqui Por aqui tem alguma coisa No Bom Vamos abrir os portões Aqui nós temos Essa estátua Não tem nada Por aqui Tem um caminho que segue aqui Vou olhar o que é Só ver se Alguns desses portões Aqui abrem Tem esse portão aqui Tem esse portão aqui Agora 取ra isso Tchau Tchau E Tchau Agora pegue isso! Essas flechas são chatas pra encardir Pronto, os da flecha já foram Pronto, falta só 100 Coopera com nossa pessoa Boa Quase que morremos Arco Arqueiro de rato Depois vou cimentar ele também Aqui é o caminho que leva ali no altar Vazinho Aqui tem um baú Pedacinho de ouro Ah, a vida volta né Depois de um tempo ela volta Parece que não pode estar próximo dos inimigos Aí ela não volta não Vamos ver o que tem por aqui Parece que aqui não tem nada Essa aqui é a famosa parede invisível Que as pessoas reclamam do jogo Tem um lugar que parece que vai explorar Mas não Não explora Então É isso Vamos voltar agora para a fogueira Que está na hora de enfrentar O próximo boss Esse é boss não Porque esse ali foi um semi-boss né Vamos enfrentar o boss mesmo Vila da barreira Barreira Aeronosa Liberada N Hacend Tá Me deembel Podemos preparar alguma coisa aqui Recupera lentamente um pouco a saúde Interessante Essa aqui faz o que? Por Um curto Período Período após usar o porong Aumentam um pouco a redução do dano E esse recupera a saúde Eu prefiro esse aqui Linda e bela Bom, deixa eu dar uma olhada aqui Pessoal Inventaram Estou com algumas coisas Isso aqui serve pra quê? Sangue do touro de ferro Material raro Para alcançar a grandeza É necessário superar o efeito de um mosquiteiro Sugando o sangue de um touro de ferro Para cultivar um espírito mais forte Você precisa disso Quanto mais touro de ferro Mais Tem essa habilidade aqui Estranho aqui que a gente não pode usar Não pode equipar, que isso? É sério mesmo? Equipamentos Por enquanto eu só tenho esse equipamento ali Resistência contra veneno Resistência contra choque Colocar esse aqui Boa Bom, vamos para o boss, né? Podemos usar o atalho aqui Ou Podemos vir aqui novamente E seguir direto pro boss Eu acho que vai ser mais fácil Ah, eu não recuperei meus itens não? Sério? Voltar aqui de novo Não sei que eu tinha descansado Vamos lá Descansei Agora é só vir por aqui, ó Vambora 22 minutos de vídeo Tá ótimo Acabba No Da As partager Mas Que É Isso Sim Dishonored Dishonored my king! Owee! Owee joe ki! Said it's stinking worse than ever. And covered in bones. Not for men or livestock, but littered in the remains of our kin! Curse that furry jackass! Just wait. Wait until Master hears about this! Hush! Hush, you fool! Our restoration! We can't say it out loud now! Oh, you poor brother Adam! What's that smell? Oi, that's fresh meat! Delivering itself all the way to this dump for our lunch! Let's go! Let's go! What's that? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! I'm running! I've lost your dream! It's over! O que é isso? Que bicho difícil, rapaz Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora O homem ficou nervoso Ficou nervoso e partiu pro ataque Mas faltou só um tiquinho pra matar ele Eu acho que eu posso passar correndo sem enfrentar ninguém, será que dá? Deixa eu fazer um teste Vamos ver se dá pra passar correndo E a gente já chega no boss Cara, esse boss aqui é demais E o anãozinho fica jogando na gente O trem também, viu? Fica pra aí, que eu quero enfrentar o boss Olha isso Fica pra aí 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 Que é isso? Fica pra aí 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 O jogador de pedra me enregaçou, cara. Nossa do céu. Que pedra na testa ali. Saiu até faísca. Deixa eu ver aqui. Descansar. É, vou passar correndo, então. Ah, vou mudar. Esse cara aqui não presta, não. Cara horroroso, bicho. Vou colocar esse aqui, ó. É, esse lança flecha. Vamos ver se ele é bala. Falei que esse cara é difícil? Meu Deus. Cara dificultoso. Quem vai lá? Pegue eles. Oh, fã. Diga o que é a causa. Que isso? O que é isso? Oh Keith, você não ouviu a referência de Kira antes, mas o que é isso? Meu papai do céu, cara chato! O que é isso? 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 Pensa num cara chato, é tu. Pó anti-asma, pó repelente de males e pó anti-choque. É, esse pó anti-choque pode me ajudar. Pensa num cara chato, é o pó anti-choque. A cidade aqui não funciona o que é! Boa! O que é isso? Boa! Boa! Meus! Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?